Mas muito mais do que isso, o Parlamento, de uma maneira geral, entregou ao país o que eu disse ali dentro como um texto possível, longe do ideal de cada segmento, porque todo mundo queria a sua reforma tributária, mas ela veio para fazer o Brasil se inserir num contexto diferente, com mais oportunidades de investimentos, com mais serenidade na maneira de você calcular o seu futuro, com desburocratização do sistema, com simplificação, com segurança jurídica. E aí vem todo um trabalho que a gente espera organizar agora no primeiro semestre de 2024 com as legislações complementares, para amarrar todo o contexto de tudo que foi remetido à lei complementar.